O lançamento de um foguete no estado americano da Califórnia produziu um espetáculo que cativou a atenção de milhares de pessoas por lá ontem à noite. E a de milhões de terráqueos nas horas seguintes. 5h27 da tarde ao norte de Los Angeles, Califórnia, 11h27 da noite, horário de Brasília. E o primeiro estágio do foguete Falcon 9 empurra uma cápsula com 10 satélites para o espaço. Com o sol se pondo no horizonte, o céu da segunda maior cidade americana foi riscado pelo fogo. E quando o primeiro estágio do foguete ficou para trás e o segundo acendeu com uma nova explosão, o efeito foi surpreendente. Alguns viram o que parecia ser uma baleia voando na última camada da atmosfera. Outros imaginaram um cenário de filme de invasão extraterrestre. E as imagens imediatamente correram o mundo nas redes sociais. Os 10 satélites de comunicação entraram em órbita como planejado, marcando mais um sucesso para a empresa SpaceX, do bilionário sul-africano Elon Musk. Ele comemorou prometendo algo mais bonito ano que vem, lançar um foguete ainda maior. Entre outras promessas, Musk diz que vai levar humanos para Marte em 2024, uma década antes da NASA, a agência espacial americana. Musk é, acima de tudo, um empreendedor. Quando se juntou a essa empresa de carros elétricos de luxo, mais de 10 anos atrás, e ela ainda nem tinha fabricado o primeiro veículo, ninguém imaginava que a Tesla um dia se tornaria a fabricante de automóveis com maior valor de mercado aqui nos Estados Unidos, superando a General Motors, pois foi isso que aconteceu esse ano. Só que para cada carro desses que a Tesla vende, a GM vende 98. Depois disso, as ações já caíram um pouco. Enquanto alguns comparam Musk ao personagem Tony Stark de O Homem de Ferro dos quadrinhos e do cinema, outros veem promessas vazias de um empresário que vem perdendo centenas de milhões de dólares nos últimos anos. Bob Lutz, ex-executivo da GM, disse recentemente que Elon Musk vai terminar falido. Mas os planos de Musk parecem não ter limite. Para impulsionar os carros elétricos, que ele vê como o futuro da humanidade, a Tesla está construindo o que diz ser a maior fábrica de baterias do planeta, no meio de um deserto no estado americano de Nevada. Está lançando também um caminhão elétrico com piloto automático. Mas uma consultoria britânica diz que a quantidade de energia necessária para recarregar a bateria de um caminhão poderia iluminar 4 mil residências europeias. Mesmo com muitas dúvidas do mercado a respeito da sustentabilidade dos projetos de Musk, empresas como SpaceX e Tesla estão desafiando concorrentes tradicionais e testando os limites da tecnologia. E ultimamente, chamando a atenção de forma espetacular.